Tchau, tchau Vai deixar ele fora? Pela! Como assim? Eu só quero dizer uma coisa Não é o anúncio Não é o anúncio, calma Onde é que eu estou? Será que eu estou na gorrinha? Essa loja é uma bagunça Onde é que eu vim parar na sua loja? É uma bagunça Sabe por que ele está aqui? Porque antes de entrar Olha, o pessoal do lado Isso aqui é uma putaria Mas eu já vou dizendo Pode dar um anúncio aí, Bruno Você está me ouvindo? Se você está me ouvindo Pode falar o anúncio Antes de falar o anúncio é o seguinte Deixa eu falar Bruno, acompanhar a sua viagem para a Escócia Coitado do Alexandre Da tua mulher e da Isla Coitado de todos Não é possível Não é possível Porque esse cara Sério, parecia um grupo de turistas normal E o Renato Aragão lá atrás Na época boa Eu pentelhava muito esse cara Meu Deus É um alucinado É um alucinado Boa noite, pessoal Boa noite a todos Boa noite, pessoal Obrigado Cheguei invadindo aqui Por uma boa causa Senão vai ficar tudo Eu fiz uma pergunta para ele antes Falei, Bruno Aquilo lá Chegou Chegou Aí ele falou Quer me colocar na live para mostrar? Foi na hora do recebido Até o final Me coloca agora Então nós vamos zoar tudo hoje Então, vai ter um recebido aí Um recebido Só do Bruno por enquanto Olha o que chegou aqui Olha o que chegou aqui Chegou hoje, gente A gráfica deixou hoje aqui em casa A caixa do trácio Vou mostrar para vocês Estou arrepiado aqui, cacete Estou arrepiado O Cidão não viu ainda Porque não chegou aí, né Cidão? Só chegou aqui Então você está vendo Ao vivo Com todo esse público maravilhoso No dia Que legal Parabéns Para o Vinicius Que completou 100 mil inscritos lá também Olha só que massa, gente Chegou o box Então, ó Posso mostrar aqui para a galera? Pode, pode Mostra aí E mostrar para vocês ao mesmo tempo Eu estou ficando Hoje eu estou do lado deles Eu sempre vejo antes Pois é Aqui, ó, pessoal Seguinte Vocês vão receber o box assim, tá? Só que vai estar xerincado Claro Eu já tirei do xerique Aí olha só que legal Vai ter essa caixinha aqui Que a gente chama de berço, né? Esse berço vem Para que o volume 4 aqui dentro Não fique sambando dentro do box, né? Mostrar todos os lados do box para vocês Olha só um dos lados Com verniz Lindo do Guilherme Barata, né? No design, cara Ó, vernizinho no Horácio aqui Lindo Assinatura do Mauricião aqui do lado Olha os caras aqui Olha os caras aqui Giovanni Lissi Sidão está provando do próprio veneno Verdade Olha aqui Baba, Sidão Baba Aí, ó O outro lado Um pouquinho mais clean Mas tudo envernizado também Se vocês virem de perto Vocês vão ver que tem uma textura de selva, né? Tem uma textura Uma textura O Horácio está um pouco mais escuro Do que essa textura do fundo Para dar o destaque E ele está envernizado também Assim como tudo aqui da coleção, né? Maurício Horácio Completo envernizado Aí a lombada Olha que lombada, rapaziada Aí tem o Horácio aqui também Envernizado O logo do Pipoca Com o do Maurício Eu não acredito, Sidão Que chegou finalmente isso daqui Porra, cara Mais de dois anos de trabalho, né, cara? Putz Olha o detalhe Estou emocionado, cara Vocês estão ligados Que a cabeça do Horácio Tem essas pintinhas no topo Então, no topo do box Nós temos as pintinhas Do cucurucu do Horácio E embaixo é onde fica O código de barras Com verniz E o Horácio Olhando assustado Para o código Que projetaço, velho É, no ovo Olha que lindo Estou muito feliz, cara Aí, pessoal Vocês pegam aqui, né? Tem que tirar O livro O livro Depois eu mostro Com mais detalhes Para vocês também Mas está maravilhoso Conclusão incrível Nos extras desse livro Tem a nossa entrevista Com ele Cuidado para não mostrar O tabloide inédito Certo aí Vira aí É verdade Aqui, aqui, pronto Então, se você não me avisa Eu ia abrir Você mostrou Não, mas foi só de relance Ninguém viu direito Ninguém viu direito Olha aqui, ó Aí tem os extras, né? Termina com uma foto dele de novo Só que agora nos tempos de hoje, né? Que legal Então, nós temos a A vida do Maurício Em quatro fotos aqui, né? Mas, beleza O livro é muito parecido Com todos os demais Vamos tirar o berço Isso aqui, pessoal A gráfica falou assim Precisa de algo Para escorar o livro Podia ser papel pardo Podia ser uma caixa De isopor qualquer Podia ser uma caixa Sem prensão Nem nada Mas a gente gosta de caprichar E não podia deixar De fazer um negocinho assim Isso aqui, na verdade É para jogar fora Ou você pode guardar Aí na sua casa Para colocar revista Colocar o que você quiser Aí tem aqui O logo do Horácio De um lado Olha o rostinho dele, pessoal Que legal No close Os dois lados são iguais, né? Aqui é tudo igual E embaixo e em cima Não tem nada Mas se você quiser abrir Aí, ó Para colocar a coisa dentro Você pode abrir Vai ser gente que vai guardar isso aí Ah, com certeza Pode ser que chegue amassado Na sua casa Porque a função primordial Isso daqui É proteger Proteger o livro Mas dá para você usar Deixar de enfeite e tal O segredo é Tira isso Tá? Você vai tirar isso daqui Agora você vai fazer O que eu estava esperando Vamos lá É E aí nós temos só O volume 4 aqui dentro Depois que você tira Ele não vai estar assim E aí começa A brincadeira Espera aí Deixa eu Até baixar a câmera aqui Nazarente Desgraçado Aí começa a brincadeira Você põe O volume Você pega na sua prateleira O volume 3 Que foi comprado individualmente Você pega o volume 2 Daqui a pouco O Maurício vai me ligar, cara Ah, mano Olha aí E aí o volume 1 Que foi comprado individualmente Aí já pensou Se não, não cabe, né? Não, cabe Olha lá Olha a galera Coisa linda Olha lá Olha isso, gente Olha como é que fica, cara Coisa linda Ficou bonito isso, hein? Ficou demais, né? Olha o Horácio andando ali Nas armadas Olha o Horácio andando Aí na última Para e olha para o leitor Isso É Quebrada a quarta parede, né? A gente pensou assim desde o começo A caminhada dele, gente Vocês perceberam que vai evoluindo o traço também, né? Isso mesmo Vai mudando o traço Vai mudando o traço ao longo das décadas Olha que legal, gente Isso aqui vocês não estão ligados Isso aqui, ó Isso aqui, ó Você não rasa de nenhum isso aqui Isso aqui é para resistir Não tem box como esse aí, não, cara Feliz demais, cara Feliz demais Que isso, gente Ficou top desse, não Feliz demais, demais, demais Ó, dá like aí, moçada Dá like porque essa merece like, hein, moçada Essa merece mesmo, né, cara Coisa linda Tô emocionada Merece muito like Bom, aí a dúvida que vai ficar no final das contas é Como é que eu vou guardar isso em casa? Eu vou guardar assim? Ou vou guardar assim? Eu vou guardar assim Eu vou guardar assim Eu vou guardar deitado em uma mesa? Ô, Jack, como é que eu vou guardar isso daqui? E um detalhezinho também Isso aqui é só para quem é mais colecionador da editora, né E não especificamente do Maurício Os logos aqui batem com os de Druna O box de Druna E bate com o box de Incau também Então quem tiver os três boxes Os três têm a mesma altura E bate o logo da editora embaixo também Ô, velho, tô arrepiado de pegar isso aqui, tá bom, mano? Meu, eu tinha que contar Você deu gatilho num monte de lombadeiro aí As minhas lombrigas estão mexendo aqui, velho Eu só vou falar que aquela caixinha de proteção que vem dentro dos outros boxes Eu guardei e esse eu vou guardar também É, a do Incau e a do Druna eu acho que eu guardei também Ah, a do Druna não tem A do Druna foi do Pipoca e do Pipoca Muito legal, velho Muito legal do Pipoca, né? Aí a do Incau é do Incau mesmo E a do Horácio é do Horácio mesmo Ai, que lindo Dá para guardar de enfeite total, né? Coisa linda Maravilhoso Adorei Maravilhoso mesmo Parabéns Legal, né? Legal demais Obrigado, velho A gente agradece esse doc Que isso Obrigado demais Obrigado muito, muito feliz Eu tenho aqui mais um Então eu mando... Amanhã a gente vê um esquema Aí sim, hein? É, né? Aí eu mando para casa O sul ou do Maurício Veja o que eu faço Amanhã... Acho que você vai mandar para o MSP Eu vou entregar para o homem Porque ele merece, né, cara? Então eu mando lá para o MSP Você me fala A gente chama o motocopo A gente tinha que esperar o Danielzinho Porque ele quer fazer a entrega A gente queria fazer a entrega em mãos, né? Mas o Maurício Ele não vai se aguentar Você manda para mim Eu levo isso aí Mas depois ele faz um vídeo Para vocês entregarem É, o Daniel está de férias agora Eu até queria fazer em mãos também Vamos ver se eu consigo combinar Já que o Daniel está de férias O Bruno está sozinho aqui Se a gente apertar Solta um spoiler, hein? Para, gente Era só essa a minha participação Já Eu vou fazer a minha participação Então eu vou